O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou o relatório de gestão de 2014. No período, foram investidos 43 bilhões de reais em habitação, 6 bilhões e 700 milhões de reais em saneamento e 6 bilhões e 200 milhões de reais em infraestrutura. Um total de 56 bilhões de reais. O documento mostrou ainda que o FGTS fechou 2014 com patrimônio líquido de 77,5 bilhões de reais. Agora, o relatório será apresentado ao Tribunal de Contas da União.